Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo de build do Smite Season 4. O char dessa vez é o Osiris. Bom, vamos para as habilidades do Osiris e a passiva dele é Despedaçado. Cada vez que o Osiris utilizar uma habilidade, ele se livrará de um pedaço de seu corpo, ganhando mitigação de dano para cada pedaço faltando. Ao se livrar dos oito pedaços, Osiris entra em uma forma espiritual. Quando se transforma em um espírito, Osiris não sofrerá mais colisões com inimigos ou obstáculos. E ele não sofrerá penalidades de movimento ao realizar ataques básicos. Osiris permanecerá em modo espiritual pelos próximos seis ataques básicos. Então, a mitigação de dano é de 2% por pedaço perdido, né? A mitigação de dano físico e 1% de dano mágico. Bom, golpe de foice. Osiris arremessa a sua foice que atingirá o primeiro inimigo, causando o dano e desacelerando-o. A foice permanecerá pela duração da lentidão. Vai ser 220 mais 30% do seu poder físico, 3 segundos de lentidão e 20% de lentidão. Manguá espiritual. Manguá espiritual. Osiris adiciona energia espiritual em seu açoite, atingindo o local determinado. Inimigos sofrerão dano e Osiris ganha movimento. Se um inimigo ainda estiver sob o efeito do golpe da foice, a desaceleração é ampliada. Então, você vai dar 280 mais 50% do seu poder físico. O aumento da lentidão é de 40% por 3 segundos, mais a sua movimentação de 40% por 3 segundos. Então, você pode combar as duas skills. Aí você vai deixar praticamente parado o seu adversário e você, correndo, feito um tarado atrás dele. Amarras do julgamento, Osiris libera suas ataduras unindo a si mesmo com... Desculpa aí, galera. Passou um monte de motoqueiro, filho da puta. Então, vamos continuar aqui. Osiris libera suas ataduras unindo a si mesmo com inimigos próximos. Inimigos atingidos causam menos dano nos próximos 4 segundos. A amarra pode ser quebrada ao distanciar-se de Osiris. Alvos que estiverem no alcance ao fim da habilidade serão atordoados. A redução de dano é de 30% mais 5% por segundo. Então, você pode chegar até 50% de redução de dano. E o atordoamento é de 1 a 4 segundos. Então, é muita coisa pra você ficar atordoado também. E a ult dele, Osiris despedaça qualquer fragmento restante, ganhando o benefício da sua passiva, saltando para frente. Osiris atinge todos os inimigos na área que cair e rompe um pedaço de suas almas, causando dano e impedindo que eles se curem. Alvos são enraizados por 0.4 segundos durante o ataque. Todos os lacaios na área também recebem dano. Vai ser de 620 mais 80% do seu poder físico. Redução de cura em 100% e a duração é de 6 segundos. Então, é muito bom pra quebrar a cura de Hela, cura de Afrodite, cura de Aises, de Rá. Então, bora ver agora os itens que nós selecionamos. Tab de ninja, pra dar cadência, movimento. Espada corta pedra, pra dar poder, movimento. E ataques básicos corpo a corpo, reduz as proteções do alvo em 10%. E aumentam suas proteções físicas em 10, por 3 segundos. Máximo de 3 estoques. Mas a Mune vai te dar poder, movimento também, vida. E pra cada deus inimigo, as 55 unidades de você, você ganha um bônus estocável. De no máximo 5, que concede 5 de proteção mágica e 5 de proteção física. Então, aqui você já vai ganhando umas proteções boas, já. Mais poder e mais movimento. E aí vem algumas coisas aqui bem interessantes. Vamos colocar a cadência, 40% de cadência. O executor, pra dar poder, cadência e penetração. E o Aises ou o Colera de Jotun. Aí vocês escolhem. Eu vou colocar, tentar primeiro com o Aises. Com roubo de vida, cadência e penetração. E aí depois a gente pode ver alguma coisa aí também com o Colera do Jotun. Então vai ser um Shard que vai ter muita, mas muita cadência. Vai bater feito um tarado atrás dos caras, tá? Isso pode ser ruim, mas também dependendo aí de como for, pode ser bom. Pera aí galera, que eu fui no errado aqui. Eu não vou na área de treinamento não, eu vou na arena, né? Vamos testar ele pra valer mesmo. Vou aí colar aqui, é. Vamos testar ele. Boa, até que foi rápido. Vamos lá. Espero que todo mundo aceite. Vamos galera, vamos. Mais um fucking. Ah, não vai. Até vi já. Boa. Beleza. Escolhemos aqui o Osiris. Deu uma quebrada aqui na nossa build. Porque eu acho que essa galera aí tá achando que eu vou blocar. Mas eu não queria blocar. Tá bom. Eu vou mudar um pouquinho a build, eu vou trocar o último item. Ao invés de ser o Osiris, eu vou colocar uma defesa. Colocar a melhor defesa que eu puder colocar. E aí a gente vê o que acontece. Não tem muito o que fazer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí depois eu vou fazer... Acho que o manto espiritual. É. A Rela tá pedindo a mana. Ops. A Rela tá pedindo. Ops. 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 Pr totem. Ops. 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 M AODA. Ops. 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 Prontem . Eu não vou jogar o o o o é o 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 Vamos ver aqui, acho que vou pegar a Mazamune agora, pior que eu não sei, acho que vou pegar, vai dar uma zoada nos malucos aqui, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onda de execução, um aliado foi assassinado. Só de uma, mais um da mesma. Você foi assassinado, o inimigo foi assassinado. Vamos lá, pegar o arco aqui também. Vai dar aquela ajuda, né? Tá bom. Tô ajudando pra caralho aqui. Morte, vai, vai. Sai, medusa. Um inimigo foi assassinado. Morte, ele é uma zoada ali de novo, hein? Vou recuar. Ah! Fui eu, mano. Onda de execução. Fui. Tchau. Fui. 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 Onda de execução! Espera por mim! Hoje... Crio que é grande! Isso é caçado! Você não entra nisso? Um aliado foi assassinado! Um inimigo foi assassinado! Doble kill! Rápido! Vixe! Você foi assassinado! Um aliado foi assassinado! Isso eles não assinam na escola! Eu não tenho aula pra isso! Tá bom! Isso eles não assinam na escola! Eu matei aula pra isso! Não! 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 Isso eles não assinam na escola! Não! 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 O Suprema não está disponível. Nossa, ele explodiu. O inimigo foi assassinado. Rapaz, eu nem vi o que aconteceu ali. O Suprema não está disponível. O inimigo foi assassinado. O inimigo foi assassinado. O inimigo foi assassinado. Double kill! Aquele inimigo vai ficar aqui, então tem o inimigo. Mesmo com a minha empolgação, às vezes, de ir muito para cima, ainda estou achando bacana o meu dano. O inimigo foi assassinado. Olha, meu Deus, aqui, olha. Fica aí, fica. Tu leva a fuga. Vou pular lá. Vai, 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 vai. O inimigo foi assassinado. Double kill! Triple kill! De nada existe. Uma arma poderosa para um inimigo mortal. Um aliado foi assassinado. Double kill! Um inimigo foi assassinado. Um aliado foi assassinado. Eles quase me derrotaram dessa vez. Beleza. Não fui eu que eu matei? Mentira! Ah, mano. Um inimigo foi assassinado. Vocês viram que eu não... Esse aí está ali no meio. O inimigo foi assassinado. O que é isso? Suprema não está disponível. Onda de execução! Suprema está pronto. Crio, pertur... Seu poder... Boa. Um aliado foi assassinado. Um inimigo foi assassinado. Faz uma refleta aqui, ó. Vou pegar a fuga aqui. Um aliado foi assassinado. Um aliado foi assassinado. Um inimigo foi assassinado. Faz uma refleta aqui, ó. Nossa... Nossa... Saiu onado uma vez uma vez. Não vai ver combatir? A galera já acabou do filme, cara. O inimigo foi assassinado. Um aliado foi assassinado. Um aliado foi assassinado. Um aliado foi assassinado. Foi vacilo, velho. É isso aí, galera. Achei que foi bem razoável. 5 barra 4? Não, você não sou eu não. Eu sou aqui. 3 barra 5 barra 23. Não é lá grandes coisas, mas... Foi bastante ajuda ali que eu dei, né? Não dei tanto dano assim. Mas eu tava sempre ali incomodando, dando stun nos malucos. Então acho que, de maneira geral, eu ajudei bastante o time. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Valeu e até a próxima.